No CT Joaquim Grava, mais uma vez, Tite não comandou um treino tático às vésperas de uma partida deste Campeonato Brasileiro. Amanhã, às oito e meia da noite, o Timão recebe o Coxa. Existe a possibilidade de Tite preservar alguns jogadores no confronto desta rodada do Campeonato Brasileiro. Sem o Wilson, provavelmente Pedro Henrique, garoto que já havia integrado, mas que era da base corintiana, deve fazer dupla de zaga com o Felipe. Se você pegar o Paulista, como foi esse ano aqui, foi bem complicado, né? Tinha jogos difíceis aí, Ferroviária, São Bento Sorocaba, jogos que na imaginação do torcedor é fácil, né? Mas na hora que você entra de campo, se iguala. Então, o Curitiba é uma grande equipe também, né? E Walter falou sobre a relação com agora a reserva Cássio. Não, normal, 100%. Até nos gols, a gente sempre comemora junto, faz alguma defesa, ele também acaba aplaudindo, acaba ajudando antes o jogo em várias dicas, né? Que tem algum atacante que ele já jogou várias vezes, então ele pode estar orientando eu para chegar na partida e poder exercer bem a função. Um Corinthians que já concentrou depois da atividade aqui no CT, Joaquim Grava. E amanhã, a tendência de um Corinthians um pouco modificado, já que o desgaste físico é muito grande. O Corinthians que não toma gols nas últimas três rodadas quer manter a eficiência defensiva, para que na frente um golzinho pelo menos saia e o Corinthians consiga mais uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro.